A colisão foi no bairro Bancários envolvendo este Fiat Strada e este Gol com danos materiais de Grande Monte. A forte batida foi na esquina das ruas Tapir com Olindo 7 por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Uma equipe do SAMU esteve no local prestando socorro às vítimas. O Fiat Strada seguia pela rua Tapir e o Gol deslocava-se pela rua Olindo 7 quando a colisão aconteceu. A polícia militar também esteve no local. Duas pessoas foram atendidas pela equipe do SAMU. Com a violência do impacto, o veículo Gol só parou ao colidir com a árvore na calçada.